Olá galera, eu sou o repórter Vinícius Oliveira, hoje recebendo um dos convidados mais do que especial, ele que eu fiquei conhecendo por intermédio do Facebook, a pessoa do Tião, ele que gosta de esporte, gosta de política, é um cara que gosta de notícias e claro, a gente vai estar conhecendo aqui mais na íntegra. Desde já, muito obrigado Tião pela sua participação e o convite de aceitar de estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente. Fala Ridas Ostras, boa tarde Vinícius, é um prazer estar aqui participando com o Vinícius aqui, nesse bate-papo muito legal, tá bom? Agradeço o Vinícius por ter me convidado, falou Vinícius. Com certeza, seja bem-vindo. E para início de conversa, inclusive hoje, você teve a oportunidade de sobrevoar Ridas Ostras, como é que foi essa experiência? Rapaz, o que acontece Vinícius? Essa situação que aconteceu hoje, a gente fica, como cidadão de Rio Ostras, a gente fica um pouco chateado. Por quê? São coisas que a gente não conhecia, eu não conhecia, por exemplo, o paramotor, o pessoal já está lá há 20 anos e é muito pouco divulgado. Essas coisas, tudo bem que é particular, mas é uma coisa que atrai turistas. Sim, claro. Então isso é muito importante para a cidade, para a geração de emprego, e a geração da economia do nosso país. Então, para início de conversa, você vai conferir agora com exclusividade a pessoa do Tião, aí tendo essa experiência mais do que magnífica. Confira aí. Fala Rio das Ostras, escutou o Maciel. É, para Rio das Ostras, vamos fazer esse gol de Parabotu. Coisa linda! Fala Rio das Ostras, escutou o Maciel. Depois de sobrevoar, essa imagem linda, deu para ver ali que você ficou um pouco com frio na barriga, né? Olha, eu vi que eles vão te falar, é... Para quem não está acostumado, eu quando era mais novo era corajoso. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente, o medo vai tomando conta. Mas, mas deu, mas é tranquilo. Depois que você está lá em cima, já planeando, a situação é bem gostosa, você que não é de Rio das Ostras, vai lá, vai lá, que é muito legal, é um voo muito bacana, muito seguro, né? O instrutor Maciel lá, ele deu uma orientação ao pessoal para ficar tranquilo, entendeu? Não, não... Entrar em pânico, enfim. Acidente zero, que ele falou. Sim, sim. É muito tranquilo, ele falou que tem as medidas de segurança, que ele não vai para muito longe. Existe um protocolo, né? Um protocolo de segurança, se caso dê algum problema, ele tem como pousar com segurança. Então, para quem quer, né? Provavelmente vai fazer aquela autoplanagem e tal, né? Não é aquele risco de igual helicóptero, né? Parou a hélice, ele vai direto. Ele é muito tranquilo, que ele falou que a pessoa vai pousar bem tranquilo, entendeu? Não pode pousar na água, que ele falou, que é muito perigoso. É, porque nem todo mundo sabe nadar, enfim. Tem um protocolo muito, muito, muito rígido ali, para não acontecer nenhum acidente. Então, para quem quer realmente fazer essa aventura, pode participar, que é bem bacana. Agora, como é que a pessoa do Tião migrou para a parte de notícias, né? Porque você tem um Instagram, né? Que é o Fala Rio das Ostra, né? Como é que você migrou aí para essa parte? É, Vini, eu comecei... Eu sou um cara muito apaixonado pela cidade de Rio das Ostra. Eu moro em Rio das Ostra tem sete anos. Não é muito tempo, não. Mas eu já conhecia Rio das Ostra anteriormente. Vinha muito para Rio das Ostra. E eu sou um cara muito apaixonado por Rio das Ostra. Morei no Rio há muito tempo, entendeu? Eu vim para Rio das Ostra e eu sempre fui apaixonado pela cidade. Então, eu falei, poxa, eu gosto tanto da cidade que eu vou fazer algo... Em prol dela, né? Em prol da cidade. Então, qual o meu objetivo da minha página? Eu procuro falar realmente de política, que é uma coisa que realmente o cidadão tem que participar. Querendo ou não, tudo é política. Você vai na padaria comprar um pão, você já financiou a política, né? Com certeza, com certeza. Então, o que acontece? A gente fez esse canal, né? Eu tenho o Tião Caetano no Facebook. Então, eu venho para divulgar coisas boas de Rio das Ostra, né? Inclusive, esse voo que a gente tem para motor, uma coisa muito bacana. Então, eu divulgo as coisas boas que acontecem na cidade. Essa rodovia que vai ser duplicada entre Rio das Ostra e Macaé. Isso vai ser algo muito bom. Lógico, o cidadão às vezes fica chateado. A gente publica uma coisa, por exemplo, eu publiquei essa situação da rodovia, a duplicação. As pessoas falam assim, ah, e a saúde? E a segurança? É, porque as pessoas, na verdade, confundem, né? O comunicador como se fosse o gestor, né? O comunicador, ele está divulgando algo que está sendo beneficente à sociedade. Então, as pessoas já acham que você já está conivente ao governo atual, ou anterior, ou contra, enfim. As pessoas não sabem separar uma coisa da outra, né? Exatamente, Vinícius. E o que acontece? Então, a gente divulga essas coisas boas, entendeu? Lógico que a gente não esqueceu coisas ruins. Por exemplo, segurança está ruim, a saúde está... O pessoal está reclamando demais da área da saúde. Mas também tem coisas boas, né? Como sobrevoar ridas ostra. Com certeza, entendeu? Então, a gente... Se a gente ficar procurando só coisas ruins, é lógico que a gente vai encontrar. Só, né? O Rio de Janeiro é um exemplo muito bom, porque o Rio de Janeiro é considerado cidade maravilhosa, tá? E você acha que o Rio de Janeiro não tem problema com segurança, não tem problema com saúde? Nossa, é todo tempo, né? Então, assim, é complicado, né? Mas, Tião, hoje, então, a mídia, você, por amor ao Rio das Ostra, fez questão de também entrar na parte de notícias para divulgar coisas boas de Rio das Ostra, né? Então, assim, e como é que é essa experiência? Embora você já está vendo aí, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm com a crítica construtiva, outras com crítica diretamente. Mas também tem aquele lado de benefício, né? Da pessoa receber informação, de ser noticiado aí por tamanhos benefícios que a cidade também tem. É verdade, Vinícius. E o que acontece? A crítica, a crítica é sempre boa, entendeu? Eu gosto da crítica, entendeu? Só que as pessoas têm que pensar o seguinte, a crítica, a crítica por criticar é muito ruim. Você tem que criticar, por exemplo, o que eu falei de uma rodovia de explicação? Lógico, isso é uma coisa boa. Então, as pessoas têm que ir ali, vamos aplaudir o que está acontecendo. A questão de parte de política, prefeitos, vereadores, lógico, cara, tem muita coisa para mudar, mas a gente tem que culpar, culpar, entendeu? Agora, você fala muito sobre política. Como é que é a sua vida? Você gosta de política? Eu gosto de política. Vou sincero, adoro política, entendeu? E a minha intenção, futuramente, às vezes as pessoas falam, você quer ser vereador? Eu, agora, eu vou dizer para vocês que futuramente... Só Deus pertence. Só Deus pertence. Mas eu gosto, sou apaixonado por Rir das Ostras. Eu queria fazer algo... Ter essa oportunidade. Ter essa oportunidade de poder fazer algo por Rir das Ostras. Além da página, fazer algo... E, claro, a sociedade em si, ela está desacreditada, muitas das vezes, da política, mas tendo pessoas de boa intenção, a gente deve dar um voto de confiança, porque, talvez, a gente passe por adversidade política por não saber escolher, né? Então, se a gente deixar pelo jeito que está, vai virar bicho, né? Então, a gente vai deixar o mal sobressair, não é verdade? Agora, política, esporte, além de todas essas características maravilhosas que Rir das Ostras tem, tem outros pontos também que é muito bacana, né? Rir das Ostras é mais conhecido como a Praia do Oi, né? Você vem de qualquer parte, seja região serrana, seja a própria região do lago, você cai ali dentro, você encontra... Ih, rapaz, a gente não pode nem... Nem o cara que gosta de andar no errado não pode nem andar, né? Mas, beleza, é uma coisa boa. É bom, né? Eu gosto de Rir das Ostras justamente porque é uma cidade aconchegante. É receptiva, né? Isso, você conhece todo mundo, você conhece as pessoas, você conhece a cidade. Dá aquela sensação de segurança, né? Entendeu? Então, você conhece, dá prazer de você estar na cidade. Não é igual você chegar, por exemplo, em Búzios, que é um lugar maravilhoso, mas você se sente perdido no meio do nada, né? Parece que aí você está em outro país, né? Ali são dois mundos. É, é. Rir das Ostras, entendeu? Você tem aquela... Você já se identifica, opa, essa aqui é a minha praia, né? Entendeu? Então, eu cheguei em Rir das Ostras já de cara, já me identifiquei. Agora, a Rir das Ostras também tem uma vertente muito bacana, Tião, que ela gosta muito de esporte, né? Você pode perceber que tem ali natação, enfim, tem pessoas que gostam de correr na orla. Vai acontecer agora, falando em esporte, vai acontecer agora, se eu não me engano, no dia 18, vai abrir agora o festival de verão, tá? Vai ter natação em alto mar. Com todos os procedimentos de segurança. Isso, isso. Vários outros esportes. A prefeitura tá... é uma coisa boa, entendeu? Não adianta... Que é necessário ser divulgado. Necessário ser divulgado. Então, a gente tem que divulgar. Independente, esquece... É o que eu estou te falando pra você. Vamos esquecer política, tá? E vamos mostrar as coisas boas que tem na cidade. A gente está quase chegando ao final, porque a gente é de 10 a 15 minutos de bate-papo. Mas, pra antes de nós encerrarmos essa situação, tem uma pergunta que não quer calar. O seguinte, qual é o seu ponto de vista nessa situação que a gente está atravessando agora, com uma nova variante? E também, qual é o seu ponto de vista em relação a festas de final de ano, encaminhando pra carnaval? Vinícius, eu acho muito prematuro limpear a festa, carnaval. Eu acho que é muito prematuro. Agora, com essa nova variante agora, eu acho que a gente tem que segurar mais um pouco. E, graças a Deus, a vacinação já está... Bem encaminhada, né? Está caminhando pra 90% de vacinados. Então, acho que é uma coisa muito boa. Mas vamos segurar mais um pouquinho. Vamos esquecer agora a festa de final de ano, festa de carnaval. Vamos estar segurados, porque isso aqui... Depois das festas, eu acho que a coisa se liberar vai piorar a situação do nosso povo aqui do nosso país. Tião, eu estou aqui lisonjeado em ter te conhecido. Sempre que você precisar do nosso espaço, está aberto pra você. E, claro, você que quer seguir o Tião nas redes sociais, fala pra gente. Tião Caetano, está no Facebook e no Instagram. Fala Rio das Dois. Não tem erro. Botou Fala Rio das Dois, está lá. Está explícito lá. Você vai ver de cara. Tião, muito obrigado. Espero ter outras oportunidades. Nós estamos aqui trocando uma ideia. E, claro, mostrando aquela cidade maravilhosa que meu sonho é morar em Rio das Dois. Isso aí. Deus abençoe. Muito grato pelo seu convite. Muito obrigado. Por ter participado com você. Obrigadão mesmo. Vamos ter outras oportunidades futuramente. Se Deus quiser. Valeu, Vinícius. Um abraço. Eu sou o repórter Vinícius Oliveira, direto pro Plantão 24 Horas Urgente. Um beijão, um abraço. Vou ficando por aqui. E até a próxima.